Estamos de volta com o Vale Urgente, é hora de dar um recado pra você que quer ter a solução pra sair das filas do SUS, né? E quem precisa passar por médicos e o melhor de tudo isso, pagar o preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo, já está funcionando em São José dos Campos e chegou pra trazer grandes especialistas aí, né? Pra atender você e a família inteira, onde você vai fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite, é uma empresa séria, a gente confia. E por isso, indicamos a vocês. Município de Jacareí, a Polícia Militar agiu no Conjunto São Benedito após uma denúncia anônima. Conta pra gente, prodígio. Essa denúncia, Tony, falava sobre armazenamento e venda de drogas. No local indicado, foi encontrado um homem de 37 anos com antecedentes por esse mesmo crime, artigo 33. Com acompanhamento da polícia, esse suspeito foi até a casa dele, realizado uma busca nessa residência e no local foram encontrados 38 buchas de maconha. Aproximadamente um quilo pesou essas drogas, 39 pinos com cocaína, um saco com cocaína a granel ainda sem separar, com 201 gramas, Tony, dois pedaços grandes de crack pesando 141 gramas e três rolos plásticos que, de acordo com a polícia, seriam usados para acondicionar as drogas em porções para venda. O homem foi conduzido ao plantão policial e preso em flagrante. Parabéns mais uma vez à polícia e parabéns a você que não compartilha com esse tipo de coisa, né? Eu até me recuso falar do que, vem pra dois aqui, do que acontece nesse país. Acho que não cabe, não merece o meu comentário. Eu só vou estar aumentando a mídia de quem não vale absolutamente nada. Em São José dos Campos, um adolescente foi flagrado com drogas no bairro Vila Machado, região norte da cidade. Durante o patrulhamento da polícia militar, perto, próximo do rio, quatro suspeitos foram avistados e um deles estava com uma mochila. A polícia, obviamente, chegou para fazer a verificação. Quando notaram que seriam abordados, todos correram para uma região de mata e abandonaram a bolsa. Apenas um deles foi capturado, juntamente com esse indivíduo que estava com a mochila. Tratava-se de um adolescente dentro da bolsa dele. Olha a quantidade de drogas que a polícia encontrou. O que é isso aí, Prodívio? Foram 326 porções de cocaína, 566 pedras de craque, 270 unidades de maconha, 36 unidades de lança-perfume também. Esse garoto foi encaminhado a Diju e a mãe dele foi acionada e compareceu à delegacia. Agora ele está detido ainda, Tony permaneceu detido, será ouvido, já foi ouvido, aliás, mas permaneceu preso. Ele não foi liberado mesmo com a presença da mãe. Muito bem, sujeito forte, hein? Olha a quantidade de droga. Ou ele era um bom vendedor ou ele era um distribuidor. Agora eu preciso colocar o meu olho para eu poder enxergar aqui o WhatsApp, Pedro Mariano. Bom, você que acompanha o nosso programa pode emitir suas mensagens através do 99713-4473. É o nosso WhatsApp para você mandar brasa e falar tudo aquilo que você tem vontade aqui para a gente. A Mariana, que mora em Guaratinguetá, diz, Tony, só acompanhando aqui o seu programa, parabéns pelo programa, viu? É um programa solto, é um programa alegre e informativo ao mesmo tempo. Hoje, né, voltando, não sei, quanto mais a gente descansa, mais cansado a gente volta, né? Muito obrigado aí. Tony, parabéns aí pelo programa. Que coisa está acontecendo no Brasil? Você tem razão, não merece nem divulgar essa palhaçada. Muito bem, agradecimento aqui ao Luciano, que acompanha o nosso programa também em São José dos Campos. Tony, gostaria muito de passar um dia aí para visitar você e toda a sua equipe. Está à disposição, Luciano, pode vir quando quiser, viu? Tereza, acompanha o nosso programa, mora no bairro Campos dos Alemães. Tony, aqui realmente está bastante difícil. Situação muito complicada aqui no Campos dos Alemães. Final de semana, ninguém consegue dormir aqui. Muito bem, Tereza, um grande abraço. Obrigado pela sua participação, viu? O Vander, acompanha o nosso programa e não perca nem um dia. E parabéns pela equipe que você tem. Muito bem sincronizada. Está na hora da gente ir embora. Vem aí Solange Moraes falando nisso. Boa semana a todos. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Até amanhã.